Ótica, Diniz, pra ver você feliz, uma das maiores redes de óticas do Brasil agora, na cidade de Birigui. Quem vai sair ganhando é você, a Liniz está aqui comigo. E olha, o pessoal vai ganhar mesmo, né? Vai sim, com certeza. Mil armações de graça, sem falar nas lentes. São lentes a partir de R$19,90, monofocais. As monofocais, as bifocais a partir de? R$49,90. E as multifocais? R$59,90. E olha, aproveita também, porque tem essa promoção, que são das armações, que são incríveis. Enquanto duraram os estoques, tá? Esse mês agora, até o finalzinho do mês, você vai aproveitar. São mil armações de graça. Isso, mil armações de graça. Prorrogamos mais essa semana, presenteando nossos clientes, pra que venham realmente aproveitar nossas promoções. E trabalha com as melhores marcas do mercado. Com as melhores marcas do mercado. Raiban, Vogue, todas as marcas que vocês precisarem, estaremos aqui. Passa aqui, na Bento da Cruz? R$409,00, espaço Pérola. No centro da cidade de Bíguer, não tem como você errar. Atendimento diferenciado e qualidade. Óticas Diniz.